Oi, eu sou a Ana da Árvore dos Contos e no vídeo de hoje eu vou falar desse livro aqui. Gente, muito amor por esse livro. Bom, esse livro é a Promessa da Rosa, da autora Babi Assete, pela editora Novo Século. A Babi ganhou meu coração. Eu já tinha sido arrebatada por esse seu primeiro livro que eu li o ano passado, que é Entre o Amor e o Silêncio. Um romance lindo, 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 lindo. Uma história pra mim muito, assim, diferente, original. Eu já tinha ficado assim, ficou entre as melhores leituras do ano passado e eu já estava na expectativa, quando será que a Babi vai lançar um novo livro. E ela acabou lançando A Promessa da Rosa e eu fiquei de boca aberta quando eu fiquei sabendo que esse livro seria um romance histórico, porque é um gênero, um subgênero que eu gosto muito. Eu falei, ai meu Deus do céu, você já, né? Já estava numa expectativa grande com o novo livro dela e sendo um romance histórico maior ainda. Eu confesso pra vocês que eu fiquei esperando tanto esse livro que eu estava com medo. Falei, meu Deus, eu estou com uma expectativa gigantesca, isso vai atrapalhar minha percepção, as minhas impressões a respeito da história. Mas foi só começar a ler que eu esqueci a expectativa, eu esqueci toda aquela, né? Aquela tensão pré-livro que eu estava sentindo. Eu mergulhei nessa história. É um livro aí de quatrocentos e tantas páginas, eu devorei, acho que eu li em três dias. Eu ficava assim todo o tempo o meu livro e falava assim, ai, deixa eu ir lá, deixa eu ler mais um pouquinho. É um romance muito lindo. Bom, deixa eu contar um pouquinho pra vocês. Essa história se passa no século 19, numa época onde haviam aqueles bailes, né? Lindos, aqueles bailes de máscara, uma época onde as moças eram apresentadas à sociedade. Haviam aquelas mães, né? Preocupadas com essa apresentação das filhas, que nobres iriam se interessar por elas. Era a chance delas fazerem um bom casamento. E a personagem deste livro, a Catelyn, ela é filha de um conde e ela sofre toda aquela pressão, né? Por ser filha de um nobre, ter que seguir todas as regras sociais, a etiqueta. E ela é justamente alguém que prisa, né? Prima pela, desculpa, prima pela liberdade. Ela quer ter o direito de escolha. Ela acha um absurdo o pai escolher seu futuro marido. Ela fica assim, é... apavorada. Ela acha que o pai escolher negociar o casamento da filha é igual comprar uma vaca, comprar um cavalo, né? Então, ela é alguém que se interessa em estudar, né? Em ter conhecimentos. Ela não quer simplesmente ter seus dias fúteis, só embordado. Ela quer ter o direito de escolha do destino dela, né? Então, nesse livro, ela vai a um baile. O foco dela, ela tinha recém saído de um castigo imposto pelo pai devido, né? Ao seu comportamento não tão adequado. Então, com muito custo, ela sai desse castigo e vai para esse baile de um grande nobre. E o interesse dela não é o baile. Mas, ela fica sabendo que este nobre tem algumas peças que foram... ele tem uma coleção de... como é que eu vou dizer assim? De obras de arte, né? De peças que têm a ver com os estudos que ela faz. E ela quer dar um jeito de, no meio dessa festa, ir até esse local, descobrir onde essas peças estão guardadas e poder, né? Se deliciar olhando essa coleção particular. E aí, ela conhece, né? Nesse baile, o duque de Belmont, que é um duque, assim, extremamente cobiçado até, né? Por ele ser um duque, né? Um homem lindo. E aí, a vida dela vai virar aí de cabeça cabeça para baixo, com a entrada desse duque. Nesse livro aqui, o casal, assim, tem uma química muito boa. É um casal que convence. Mas, eu vou dizer para vocês que o que realmente me conquistou foi a personagem, a Kathleen. Eu achei ela uma personagem forte, intensa, verdadeira. Tudo aquilo que ia sendo descrito, os acontecimentos da vida dela. Isso me convenceu, me conquistou. E várias vezes durante a leitura vinha na minha mente a Scarlett O'Hara. Não porque a história seja igual, né? São histórias completamente diferentes. Mas, posicionamentos, aquela força de uma personagem, a Kathleen tem. E várias vezes eu acabava fazendo essa analogia. É um romance histórico maravilhoso. Um livro muito bem escrito. Um livro que você percebe que houve muita pesquisa, né? Da autora para compor as cenas, compor as situações. É um livro, assim, realmente fantástico. Recomendo muito. Uma história linda, intensa, profunda. Traz questões pessoais, valores, sentimentos maravilhosos. Recomendo para vocês, da Babi, A Promessa da Rosa. Livro lindo, 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 lindo. E agora eu vou ficar na expectativa do seu futuro lançamento, que eu não sei quando será, tá? Se você gostou desse vídeo aí, deixa um joinha. Por favor, deixa o seu comentário. Eu vou adorar conversar com você a respeito desse livro. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!